Olá a todos! Nesse vídeo de hoje, então, vamos trabalhar com o livro A Dialética do Concreto, do Karel Kozik. O Kozik nasceu em Praga, na então Tchecoslováquia, hoje capital da República Tcheca. Ele estudou, entre os anos de 1947 e 1949, filosofia, na cidade de Leningrado, atualmente São Petersburgo, e também em Moscou. O texto que a gente tem em mãos, na segunda edição da editora Paz e Terra, ele nasce de duas conferências que o Kozik ministrou em 1960, uma delas intitulada Dialética do Concreto. Posteriormente, em 1963, publicada pela Academia Tchecoslováca de Ciências. A parte mais central do livro, ela se encontra no primeiro capítulo, intitulado O Mundo da Pseudoconcreticidade e a sua destruição. O Kozik é um dos leitores mais lúcidos da obra marxiana, do modus operandi marxiano, e um dos melhores explicadores do método de Marx. Resumidamente, já de antemão, é possível adiantar o que seja essa pseudo-concreticidade. Seria a atitude de tomar a aparência fenomênica como essência do fenômeno. Então, inicialmente, começamos pelo primeiro parágrafo do texto, página 9. É importante que vocês acompanhem com o livro em mãos. Ele tem disponível para baixar na web, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Diz o Kozik, A dialética trata da coisa em si, ou seja, do fenômeno enquanto tal, existente no mundo. Fenômeno, seja ele físico ou simbólico, não palpável, não acessível pela via da experiência e da experimentação, ou seja, não tangível pelo acesso humano. Por exemplo, os fenômenos simbólicos, as crenças, os mitos, esses não são fenômenos tangíveis à experiência humana, mas são a coisa em si. Prossegue o Kozik. Mas a coisa em si não se manifesta imediatamente ao homem. O que é imediatamente? Ou seja, aquilo que é inegação mediado. Aquilo que ainda não foi mediado pela capacidade intelectiva do pesquisador. Portanto, o fenômeno não se manifesta em sua totalidade sem uma mediação intelectiva do pesquisador. Para chegar à sua compreensão, prossegue o Kozik, é necessário fazer não só um certo esforço, ou seja, é preciso um empenho do pesquisador para conhecer o fenômeno. Ele não se dá a conhecer assim, espontaneamente. Mas também um detour, uma palavra em francês para desvio. É preciso um certo contorno à aparência fenomênica para que se descubra e se conheça a essência do fenômeno. Por esse motivo, o pensamento dialético distingue entre representação e conceito. Representação é como a realidade se apresenta à experiência humana. É como a experiência humana acessa a realidade empírica. E o conceito é a essência do fenômeno que eu quero conhecer. Com isso, não pretendo apenas distinguir duas formas e dois graus do conhecimento da realidade. Não é isso. Mas, especialmente e sobretudo, duas qualidades da praxis humana. Ou seja, dois modos, dois termos da reflexão e da prática humana em relação à realidade que quer conhecer. A primeira definição de concreticidade, ou melhor, de pseudo-concreticidade, ou seja, a falsa concreticidade, o Kozik fornece, no segundo parágrafo da página 11, diz ele, o complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, ou seja, a vida como ela é, como se passa diante dos nossos olhos, sem uma mediação, sem o raciocínio, sem o esforço, sem o detur do pesquisador, do analista, do teórico, em conhecer a realidade. Que, com sua regularidade, imediatismo e evidência penetram na consciência dos indivíduos e agentes. Ou seja, imediatamente, provisoriamente, conhecemos do mundo aquilo que está acessível ao que nós podemos conhecer apenas sem uma mediação do intelecto. Assumindo um aspecto independente e natural. Por isso que normalizamos, por isso que naturalizamos, por isso que não problematizamos cada ato, cada gesto, cada movimento humano. Simplesmente agimos, vivemos, acordamos, fizemos a higiene, ligamos o carro, vamos trabalhar, nos alimentamos, sem pensar em todos os processos sociais que fazem as mediações para que tudo aquilo se dê como de fato se dá. E tudo isso constitui o mundo da pseudo-concreticidade. Nada mais é do que a realidade imediata, do que o mundo acessível, do que sabemos apenas superficial e provisoriamente por meio do senso comum. o Kozik continua acrescendo determinações ao que ele está chamando de pseudo-concreticidade. Diz ele, o mundo da pseudo-concreticidade é um claro escuro, de verdade engano. O seu elemento próprio é o duplo sentido do fenômeno. O fenômeno indica a essência e ao mesmo tempo a esconde. A essência se manifesta no fenômeno, mas só pode de modo inadequado, parcial ou apenas sob certos ângulos e aspectos. O fenômeno indica algo que não é ele mesmo e vive apenas graças ao seu contrário. Ou seja, aqui fica posta peritoriamente a noção dialética marxiana na análise fenomênica do mundo. Tudo é e não é a um só tempo. Todos os fenômenos são dialéticos. Esse é um preceito fundamental em Marx. A essência, prossegue o Kozik, não se dá imediatamente. Ela é mediata ao fenômeno. Ou seja, ela depende de uma mediação, de uma intervenção do analista. E, portanto, se manifesta em algo diferente daquilo que é, daquilo que imediatamente é. A essência se manifesta no fenômeno. O fato de se manifestar no fenômeno revela o seu movimento. Aqui outro preceito fundamental da dialética. Dialética é movimento. E demonstra que a essência não é inerte, nem passiva. Ela deve ser captada na sua dinâmica completa. Justamente por isso o fenômeno revela a essência. A manifestação da essência é precisamente a atividade do fenômeno. Com isso, podemos concluir que o movimento da essência dá. O movimento da essência produz. Dialeticamente proporciona a dialeticidade do fenômeno. Na página 12, a densidade do texto aumenta um tanto, mas ela é simples de compreender. Na sétima linha, o Kozik diz assim, o mundo fenomênico, porém, não é algo independente e absoluto. Os fenômenos se transformam em mundo fenomênico na relação com a sua essência. Dessa forma, conhecer a essência é questionar, é desvelar, é imergir, dialeticizar o fenômeno ao analisar dialeticamente o fenômeno. Um pouquinho mais abaixo, ele prossegue. Captar o fenômeno de determinada coisa significa indagar e descrever como a coisa em si se manifesta naquele fenômeno e como, ao mesmo tempo, nele se esconde. Compreender o fenômeno é atingir a essência. Sem o fenômeno, sem sua manifestação e revelação, a essência seria inatingível. Ou seja, o Marx não dispensa a expressão fenomênica, ele não dispensa a aparência. Sem a aparência, eu não chego à essência. Porém, só a aparência não é suficiente para conhecer a essência do fenômeno. Dessa forma, a aparência fenomênica as propriedades objetais dos fenômenos são condições necessárias, porém, não suficientes do conhecimento da realidade. Uma outra definição da pseudo-concreticidade o Kozik fornece logo a seguir. No mundo da pseudo-concreticidade, o aspecto fenomênico da coisa em que a coisa se manifesta e se esconde é considerado como essência mesma e a diferença entre o fenômeno e a essência desaparece por completo. Por conseguinte, a diferença que separa fenômeno e essência equivale à diferença entre irrealidade e realidade, ou entre duas ordens diversas de realidade. Ora, a essência será então mais real do que o fenômeno? A realidade é a unidade do fenômeno e da essência. Por isso, a essência pode ser tão irreal quanto o fenômeno e o fenômeno tanto quanto a essência no caso em que se apresentem isolados e em tal isolamento sejam considerados como a única ou autêntica realidade. Fica posto então que desprezar a relação à distância entre essência e fenômeno suas implicações recíprocas e necessárias é a capitulação da compreensão da realidade. É a desistência de compreender o mundo como ele é. O método de Marx aparece dessa forma como um modus operandi de prescrustação profunda descer até as últimas determinações como o Marx afirma lá no capítulo do método anexo da contribuição à crítica de economia política do qual temos um vídeo no canal. Chegando ao último ponto que analisaremos do Kozik ele diz assim como a essência ao contrário dos fenômenos não se manifesta diretamente e desde que o fundamento oculto das coisas deve ser descoberto mediante sua atividade peculiar tem de existir a ciência e a filosofia é a ciência que produz o conhecimento da essência não se detém e nem se contenta com a superficialidade do mundo aparente fenomênico aparencial epidérmico se a aparência fenomênica e a essência das coisas coincidissem diretamente a ciência e a filosofia seriam completamente inúteis o Marx por três vezes produz uma análise a respeito dessa proposição a primeira delas ele faz numa carta a Engels de 27 de junho de 1867 textualmente diz o Marx se os homens apreendessem imediatamente as conexões para que serviria a ciência ou seja se os seres humanos o cientista imediatamente sem mediações compreendesse o mundo tal como ele é não precisaria a ciência depois disso o Marx diz no volume 3 do Capital sessão 7 toda a ciência seria supérflua se a forma fenomênica e a essência coincidissem diretamente essa é a mais clássica das formulações do Marx dizendo que se aparência e essência fossem iguais não precisava ciência e pela terceira vez o Marx formula essa ideia no volume 1 do Capital sessão 6 capítulo 17 abre aspas diz o Marx para as formas fenomênicas a diferença da relação essencial vale exatamente aquilo que vale para todas as formas fenomênicas e para o fundamento oculto por detrás delas as formas fenomênicas se reproduzem imediatamente por si mesmas como formas correntes do pensamento mas o seu fundamento oculto tem de ser descoberto somente pela essência é dessa forma que podemos compreender que o mundo tal como ele é não é passível de conhecimento pelo intelecto humano é preciso transcender superar negar nas palavras do Marx dialeticamente a aparência fenomênica para isso vamos até as mais profundas determinações que é aquilo que faz a realidade manifestar-se tal como ela se manifesta para só então conhecer a essência do mundo e o que é então finalizando a ciência o conhecimento para o Marx para Marx a ciência e o conhecimento são a reprodução ideal do movimento real do objeto é a reprodução no intelecto do pesquisador do movimento dialético do mundo e o que é isso se não a própria teoria social não 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 vamos ao as não